Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Dicas Mobile, então, vocês devem ver essa caixa, é desse smartphone, vocês provavelmente devem estar esperando o review dele, só que infelizmente não vai ter. Já faz algum tempo, já esqueci até de gravar esse vídeo, eu derrubei ele no concreto, deu uma altura razoável, era uns 60cm mais ou menos, só que infelizmente ele quebrou o display, a tela está intacta, porque um dos chamariz desse smartphone era a tela, ela está intacta, e não aconteceu nada com ela, somente o display quebrou que é a parte interna, depois da tela tem a parte do LCD quebrou, e ele está com alguns problemas. Eu vou fazer ainda o review dele, para falar o que eu achava dele, de algumas coisas, só que eu não vou poder mostrar mais ele, vai ficar para algum outro dia. Depois que eu parei de usar ele, eu comecei a usar o Zenfone, só que o Zenfone eu perdi, infelizmente eu perdi, na verdade eu fui roubado. E olha o que chegou aqui, hoje para mim, o meu novo Vibe, que eu comprei. E isso, vai ser um dos próximos vídeos também no canal, primeiro eu vou falar do vídeo sobre esse aqui, vou fazer o unboxing do meu novo Vibe, e daí depois vou fazer o review do VK World, se ainda tiver alguém interessado, para vocês que acompanham o canal. Basicamente é isso, então tchau tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho